Consta nos astros, nos signos, nos búzios Eu li no anúncio, eu vi no espelho Tá lá no evangelho, garantem os orixás Serás o meu amor, serás a minha paz Consta nos altos, nas bulas, nos dogmas Eu fiz uma tese, eu li no tratado Está computado nos dados oficiais Serás o meu amor, serás a minha paz Mas se a ciência provar o contrário E se o calendário nos contraviar Mas se o destino insistir em nos separar Danem-se os astros, os signos, os búzios Anúncios, anúncios, ciganos, projetos, sinopses, conselhos Se danem o evangelho e todos os orixás Serás o meu amor, serás amor a minha paz Consta na pauta Consta na pauta No karma Na carne Passou na novela Está no seguro Picharam no muro Mandei fazer um cartaz Serás o meu amor, serás a minha paz Mas se a ciência provar o contrário E se o calendário nos contrariar Mas se o destino insistir em nos separar Danem-se os astros, os astros, os búzios, anúncios, ciganos, ciganos, sinopses, conselhos Se danem o evangelho e todos os orixás Serás o meu amor, serás amor a minha paz Consta nos mapas Nos lábios Nos lápis Consta no Google No Twitter No Face No Tinder No Whatsapp No Instagram No E-mail No Snapchat No Orkut No Telegram No Skype Ah No Twitter No Twitter No Twitter No Twitter No Twitter No Twitter No Twitter